Rapaziada, boa pra nós certo, começando um videozão pesado Rapaziada, eu comprei essa Tiger aí, mano Acabei nem mostrando pra vocês, porque não deu Acabei trombando os parceiros, e qual que é o seu nome, parça? Qual que é o seu nome? Felipe, qual que é o seu nome, parça? Qual que é o seu nome? Augusto Augusto, você já conhece ali o problemático, né rapaziada Você me aparece com nós aqui, mano Tá deixando esse Instagram dos parceiros aí na descrição Quem quiser acompanhar os graus dos caras Feliz dia das crianças Feliz dia das crianças, rapaziada Hoje é feriado Então vamos acabar com o Brasil, mano Puxa o bonde aí, Rian Marcha, pessoal Deus nos abençoe Testar o ABS, ver se tá ligado Será que tá saindo grana nessa, rapaziada? Tem dois dias que eu comprei a moto Ó, olha o grau dos caras Rapaziada, vídeo raiz, tá ligado? Grana favela Chave demais, rapaziada Vou mandar mandando com os parceiros E lá tá chorando, ó Tá errando, mas chave Nós já tava no pião, rapaziada Eu voltei Só pra pegar A ferramenta pra gravar com vocês, mano Juro por Deus Ai, ai, ralar a flaca no meio da favela, rapaziada Se inscreve no canal, certo? Tamo tocando os trator aí, mano Tem vídeo de 1.200 Tem vídeo também de várias motos aí, rapaziada Acompanha aí, mano Cês viram aí Acabamos de pegar a moto Eu tava mandando na Renarco, rapaziada Vou deixar o moleque de CG puxar o bonde O moleque da CG E vários caras aí que compram foguete, rapaziada Eita porra Vários caras que compram foguete Sai da frente, deixa eu mandar, viado Moleque é muito perto O cara compra foguete, rapaziada Aparece que cê é louco Virou o presidente da quebrada O cara fica se sentindo, rapaziada A minha placa tá descoberta hoje Eu sempre ando sacado Quem acompanha o canal aí sabe Hoje minha placa tá descoberta, tá ligado? Vamos mandar Mas se morrer a gente tá ligado Como é que é o procedimento Nossa, esse dia aqui é aula, gente Vamos lá na frente pra mandar um Vamos ver se sai Louca dele nessa rua Saiu não, vamos aí Crédio Até parar, rapaziada Crédio Não grita Crédio Faz respeito, rapaziada Os caras precisam do canal aí, tá ligado? Aqueles cortes tão malados de Tiger Pra quem gosta da bichuda Essa aqui é verdadeira, né rapaziada Até quem não gosta de moto conhece Estamos dominando Esse aqui é o pior negrezinho Esse aqui é o pior negrezinho Que nós falamos, rapaziada Ai, Crédio Melhor de duas Aí, ó Grava o próximo parceiro Manda, manda, manda Só melodia Ai, automático Não grita Crédio, rapaziada Aí, ó Moleque toca de verdade a caminhada, rapaziada Cortão de milho Vai dar pra ir com o poder nada, doido Não dá pra ver nada, rapaziada Se o parceiro... Uh, cruzou a perna Ah, não Grita Credo Ria do grau, rapaziada Mais respeito Instagram vai estar na descrição Aí, ó Tá, porra Nossa, que vídeo insano, rapaziada Mas tem vídeo de puro grau e corte, entendeu Pra quem gosta Pra quem gosta é um prato cheio Vamos voltar naquela rua lá, viado Nossa, aquela rua é aula Credo Meu bonde, rapaziada Não grita Ó Nossa, de lado Olha, grita De lado Lu Os molequezica, rapaziada Credo Isso aqui é a rua da delegacia Tem que tomar mais respeito Rapaziada Não dá grado Nós fizemos as autoridades Tá ligado Aqui é moiada Ele já fez o sinal Aqui é moiada, rapaziada Pra quem não conhece a quebrada Ali é a delegacia, tá ligado Aqui nós já passamos na ordem, rapaziada Entendeu É respeito pra ser respeitado Nós gostamos do esporte Infelizmente aí O esporte não tem espaço, tá ligado Pra nós praticar Então nós vamos nos clandestinos, rapaziada Mas aí De um policial Uma autoridade Já precisa mais respeito Entendeu O moleque é que você vê Mas acelera Acompanha a nossa Você vê Seu parceiro Eu acho que ele não empina Ele tá aqui atrás Credo Essa lombada é longa Pra mandar Ficou essa Você sabe que é difícil O que é louco Credo Eu sei lá A moto é ativada Se não tiver braço O pedaço é nosso O pedaço é nosso É, rapaziada Vídeo são chaves Quebrada, tá ligado Pra quem gosta Curte, compartilhe aí Se inscreve no canal Vamos bater Seis mil Rapaziada Cara Você é louco Olha o bonde Como que toca, rapaziada O cara é fechado Rapaz, fecha aberto O cara é fechado É São Marino As mais chaves Nossa, tem placa É zero KM Nossa, ele vai fazer Essa descidinha Eu conheço ele Subiu, né, Nilton? Subiu, Nilton Aqui pega o baile, rapaziada Pra quem não conhece Aqui é o baile do Santa Tá ligado Final de ano Aqui fica parecendo Um formigueiro Onde tá coçando a cabeça O que aconteceu, rapaziada O que foi, parça? Perdi alguma coisa? Perdi alguma coisa, parça? Vai por onde, Nian? Nian tá puxando o bonde, rapaziada Aí, tá começando Aí, parça A favela aqui é como, rapaziada? Passar um visual pra vocês aí Do eventinho na quebrada Olha como é que tá sendo Só as naves lá dentro, tá ligado? Ó, chave O que vai puxar o bonde é o parça da Tiger agora No meio dos quatro, rapaziada Preve Ô, carcia Tamo aqui, tamo aqui Quase que passa, hein? Pré é bom, pré é bom Aquele cara é pula, rapaziada Ele é paisano Opa Um pouquinho raspa mesmo, rapaziada Mais chave, mais chave Um tapa só, rapaziada No máximo dois Pode ficar retomando muito foguete Senão ela pega muita velocidade, tá ligado? O foguete tem que ser um tapa só Eu, particularmente, acho que se bater marcha no alto Eu não fico um grau da hora Soltou o retrovisor do parceiro Ah, não, eu errei nessa rua, mano Essa rua aqui é perfeita pra nós mandar, rapaziada Errei o grau nessa rua aqui, mano O que porra é essa? É dado ali Quebrou seu lazer, rapaziada Esquece Vamos andar? Errei o grau Errei o grau Errei o grau Errei o grau